Estamos apresentando a mais nova emoção automotiva do Pará Carretinha Super Promo Show E vai, e vem, e vai, e vai, e vai, e vem, e vai É o AudioSom 4.0 Vem pra festa O mais novo som automotivo do Pará chegou Carretinha Super Promo Show 4.0 DJ Danilo faz a festa, vem que eu te espero Novo Coelho Sound agora é Raibolt DJ An Show DJ An Show É o AudioSom 4.0 O mais novo som automotivo do Pará chegou Carretinha Super Promo Show Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock Porque você desapareceu Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock O back de um metro hoje é que eu encontro O back de um metro hoje é que eu encontro O back de um metro hoje é que eu encontro O back de um metro hoje é que eu encontro Mais pólvora DJ No rock tá tocando Hoje não Todos a bordo Explode o bagulho Vou fazer chover em cima deles Mais pólvora Hoje não Aquele velho whisky falsificado em 30 contas Santorini Conhece Agora pra fazer a festa com a galera Ele é DJ Lucas Prime Seja bem-vindo meu DJ Agora o show é seu RELA MÃO DJ nunca Esse sim é o melhor Não sentou aqui na produção, por essa, nem o futuro esperava Ele puxou o meu cabelo, me chamou de safada, deu um tapão na minha DJ Luca! Toma tapa na cara, toma tapa na cara Esse sim é o melhor Alô Melri, DJ Lohan que tá tocando Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda Fica de 4, fica, fica Garretinha, super promo show Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara As novinha da zona leste, é maior fodão as novinha da zona sul É maior fodão as novinha da zona norte É maior fodão as novinha lá da baixada É maior fodão, é maior fodão Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rapitão no chão Vai com o rapitão, vai com o rapitão no chão Esta é a carretinha automotiva promo show Vai, 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 senta Senta, senta Ai, senta Senta, senta Ai, senta Senta, senta Ai, senta Senta, senta A ovinha da zona leste Ai, droga Ai, droga Se quer dar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da fé é o verdadeiro puteiro Vamos pra galera, que tá tudo bom Liga de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer nutricion Super promo show Eu vi o mano sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína bolada, naquele clima com tanto fuzil a cá Falou pra mim que tava na vida bandida, vida do crime Ele é o 50, falei pra ele mano, isso não é vida Seu parceiro da mentira, sei do tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola de gude Esculachava na pelada do campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano sabe bem, onde vai dar esse caminho? Chorando muito, relembrou da sua infância Sem esperança, só mágoa no coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Saiu na armadilha, na vida de ladrão É DJ moleque Hoje você pode ser bandido O traficante, o 5-7 5-7, eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque É DJ moleque Hoje você pode ser bandido O traficante, o 5-7 O traficante, o 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque DJ Ronaldo Marizinha De Castanhal para o Pará Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade para o Pérezinho Eu sou filho do mato Eu venho da roça No meu pastor é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou do povo Eu sou do engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no perigo E você vaqueiro O papai é doutor De vaca de dinheiro Eu não faço dinheiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Amor já faz maior tempão Que eu tô com saudade De sentir esse portão Isso é covardia Não passa mais isso não Porque eu tenho saudade Saudade de tudo E eu só te peço por favor Não me deixe meu amor Eu já tô ficando louco Se eu não bater nesse pouco Nelso da Rosa está apresentando Carretilha Super Promo Show Milandras Pra as gostosa Com os parceiros Na Macioca Júnior Santorini Toca Elas empinam A gente soca Tô comendo de colher, colher é muito bom Tô comendo de colher, colher é muito bom Você não vai acreditar, custou três reais Três reais Júnior Santorini Toma aqui Eduarda, chupa aqui Eduarda, deixa eu usar a produção Júnior Santorini na produção, por essa nem o futuro esperar Arrebenta DJ Lucas Se liga, essa é a tropa que bota a pressão pra aumentar Champanhe pra ostentar Nelson Barbosa está apresentando Carretinha Super Promo Show Aquece o grave, apaga tudo, deixa tudo no escuro, elas vão sentar Estúdio Minimatics Senta, 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 sentar pra tropa Senta, 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 sentar pra tropa Chegou a equipe do momento Pra concorrência ela é o maior tormento Equipe troca do rock de Puruça Essa equipe tem moral em qualquer lugar Bota pra endoidar, é o legado Luquinha Santos, Flavinho, Bente estão ligados Num apoio paredão, mega pop tem Tá explodindo tudo, o DJ pirou de vez Com essa equipe é pressão o tempo inteiro Também no apoio, estrada, chapéuzinho vermelho O rock não pode parar, se prepara novinha que agora tu vai sentar Senta, 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 senta pra tropa Senta, 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 senta pra tropa Senta, 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 senta Mais um, mais um Vem, vem, ó Eu vou andar no espaço, voar com os braços Beijar tua nuca e brincar de amasso Você é tão jovem, menino, eu sou também Quando tu for velhinho eu prometo te amar também Mas me libera, nega Deixa eu te amar, me libera, nega Novinha, vou te sentir, me libera, nega Mexe o bumbum, eu vou te dar um beijo E depois eu vou te dar mais um Mais um Eu vou te dar mais um Promo Show O som que vai muito mais longe Na sala No chão me deito E a cabeça não para Solidão me ampara Tá querendo Brincar comigo Rindo da minha cara Me fazendo de otária Não vou Não vou Aceitar suas insinuações Me provocou Tudo mudou Se prepara Chumbo Troca do amor Porque eu mereço Um recomeço Tenho o direito de amar e ser feliz Porque eu mereço Um recomeço Quero fazer Quero fazer Tudo que sempre quis Se engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Acho que o Gabriel comeu minha checa Ficador do que tá tocando Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca Do Gabriel do Borel Que comeu a minha checa O Gabriel do Borel Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão E aí Lucas Se engravidar a culpa é sua Não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha checa O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Estúdio Mini Matrix da Vigia Promo Show O som que vai muito mais longe Sim Vê se para de correr atrás de mim Você sabe que eu não tô mais afim Quando eu te amava você não deu valor E vai sofrer por falta desse amor Sei que sem você sou um barco sem mar Um campo sem flor, tristeza já vai passar Hoje eu vou com Chico, equipe poderosa, salve Os melhores automotivos vão tocando na cidade Sei que sem você sou um barco sem mar Cansei de chorar, cansei de sofrer Já não quero mais DJ Lucas, esse sim é o melhor Só me desprezou e não levou a sério O meu amor, hoje eu vou sair Pra te esquecer, curte o número 10 Não pensar em você, é o Passat Moral Tem, ele é de castanhal E no comando tem vida e essa essa moral Também tem o DJ Cleocinho, o Dieguinho, o Performático e o Mega DJ físico Pra te bandido, é o Passat Moral Tem número 10 de castanhal E no comando tem vida e essa essa moral Também tem o DJ Cleocinho, o Dieguinho, o Performático e o Mega DJ Promo Show Júnior Santorini Júnior Santorini Aí DJ Lucas, põe essa galera pra dançar É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei numa dela Uma dose de French Vanilla, pra essa moça linda, meu coração Aí DJ Lucas, põe essa chave do meu azira, pra essa moça linda, meu coração Malandro tá fazendo até fila, pena que na corrida só tem um campeão Tô com a chão, fico ela nos braços, não gostou, forte abraço, atrasou, perdeu o buzão Vale o mundo que ela quer descer, ela vai descer até o chão Ao som do game e do RT, ela vai descer até o chão Vale o mundo que ela quer descer, ela vai descer até o chão Ao som do game e do RT, ela vai descer até o chão Dá-lhe minha carreta promoção! Carretinha Super Promo Show Corra bom que sobe, corra bom que Corra bom que sobe, corra bom que sobe 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 Tô ficando louco e ela tá sem viagando O bagulho tá doido e a danzinha vem salando Para as mamas com no beck eu vou levar Corra bom que sobe e ela vai descer até o chão Aquela não tem ignorância te desce, camedida ta praorta Carreca é carretinha super Promo Show O som que vai mais longe Precisa e se ful tenha comprado Comprei um arsenal de festa Um arsenal de balagora Toma vai, oh toma, toma , toma, toma Toma, 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 toma Toma tira, toma Maravilha, né? Não, 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 e minha carreta promo show Nelson Barbosa está apresentando Carretinha Super Promo Show Estou vivendo por viver, na esperança de encontrar você É sua ausência, perco o juízo, só sou feliz quando estou contigo Amor, eu vou te encurtar, pra gente se amar, fazer amor gostoso de novo Amor, eu vou te encurtar, pra gente se amar, fazer amor gostoso de novo O balandote agora vai tocar, é o som de aberta e tuba que vai comandar Ela rebola e eu dubicada Ela rebola e eu dubicada Tentando me esquecer Ela vai pro rock Só que vai lembrar de mim Quando esse som tocar Eu vou pedir E o Elipa como é que ele tá? Gente piranha querendo me dar E a Alacone como é que ela tá? Gente piranha querendo me dar E não disse mais como é que ela tá? Gente piranha querendo me dar Não quero grana, não quero combo Eu não quero pó nenhum Eu só quero bonda, 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 bonda É só que eu bonda, 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 bonda É só que eu bonda, 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 bonda É só que eu bonda, 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 bonda Se tá no baile essas horas É porque tu representa E a Alacone como é que ele tá? Senta, senta Senta e a peitinha Senta, senta Senta, senta Senta, senta Vem pra festa Senta, senta, senta Senta, senta Mãe, não quero mais Graças, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta E curti inteiro falando Da minha vida Criticando as minhas com você não tá me ajudando Só se complica falar de fulano, de plano mais ainda A espiriquita endoidar, 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 endoidar A espiriquita endoidar, 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 endoidar Acabou Eu não te quero mais, o tempo passou, como eu corri atrás de você Avisa importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando Vem pra festa Garretinha, super promo show Vem chacoalhado, vem chacoalhado, vem chacoalhado Vem chacoalhado, vem chacoalhado Vem chacoalhado, vem chacoalhado Deixa eu dar uma conferida na sua bunda Dá uma sentadinha só maluca Faz o tempo de sem retoma Hoje eu quero ver tu chacoalhado Vem chacoalhado, vem chacoalhado Vem chacoalhado, vem chacoalhado Super promo show Cheiro de perfume bom Teotaldo gaió, cheiro de marala boa Teotaldo gaió, várias mala, na jogando Teotaldo gaió, com os amigos faturando Teotaldo gaió Vem sentando e eu vou, vem, tá na gaiola Vem, vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola Vem, 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 vem Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele possa Vai ficar chapado, chateado e fica soca Toma, 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 toma O voz tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a jeca, flexiona a jeca Então vai passar mal, dá-me o grau Eita vai passar mal, dá-me o grau As periquita tô de rock no céu, dá-me o grau Som de alta qualidade, super promo show De rock no céu tá mil graus, periquita de rock no céu tá mil graus Gente, é no rock que tá gostando Olha a novinha, toda a linha, toda a visão Giro pro cozão, giro pro cozão, giro pro cozão, giro pro cozão As pentinas do baile, cheia de tesão Nelson Barbosa está apresentando Carretilha Super Promo Show Opozão, vai descendo até o chão Nada muda, não tem jeito, vitimada de bailão Opozão, vai descendo até o chão 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 DJ Luiz da Raiz O Louco do Mix Pra cortina do baile, cheia de tesão Pra cortina do baile, cheia de tesão Giro pro cozão, giro pro cozão A pata acende A pata acende Carretilha Super Promo Show O Ox manger José21 Sai, sai, sai da frente O DJ que tá tocando é o número um Sai, sai, sai da frente O DJ que tá tocando... Já não dava pra esconder que não me amava Se tudo que eu fazia era ela E na cama que dormia eu te olhava Você virava o rosto que aflicia Estou dando voltas porque não quero aceitar E acabou a nossa história de amor Como o top live, ela e esse juninho vão tocar Não te quero longe de mim Estou no top live, tô mix e guinandinho Vão tocar, não te quero longe de mim